Olá pessoal, bem-vindo ao canal Anigma do Oriente. Hoje vou ensinar para vocês uma quebra de demanda, como retirar feitiço, como abrir seus caminhos, tá? Apenas com um ovo. Muita gente não vai gostar que eu ensine, mas eu não guardo segredo, não vou guardar magia, né gente? Vamos lá. Para você que está com o seu caminho fechado, as coisas não dão certo, tudo que você faz dá errado, você sente que te jogaram um olho grande, que você está passando por muita dificuldade, nada realmente dá certo. Você vai pegar um ovo, esse ovo normal que a gente compra aí nos mercados, nos bares, aonde for. Você vai comprar um ovo, você vai mentalizar toda a sua dificuldade, todos os problemas que você está passando, você vai pegar esse ovo, vai passar em todo o seu corpo, mentalizando tudo que está ruim. Você vai falar assim, que saia toda a negatividade, que saia toda a dificuldade, tudo que estiver impossibilitando o meu sucesso, que saia do meu corpo, que meus caminhos se abram. Você vai pedir tudo isso que você quer. Vai passar na cabeça, vai passar nas costas, nas pernas, nos braços, entendeu? Fazendo isso, mentalizando isso, tá? Depois que você passar o ovo no seu corpo, você vai até o banheiro, entendeu? Você vai pedir a Deus que tire toda a negatividade, entendeu? Você vai quebrar esse ovo no vaso, tá? E vai dar a descarga, seus caminhos. Depois que fizer isso, você vai rezar um Pai Nosso, tá? E vai pedir a Deus a abertura de caminho, vai pedir a Deus que leve tudo, tudo, tudo negativo embora. Eu garanto pra você que vai melhorar. Depois você volta aqui no vídeo e deixa o seu comentário. Então, pessoal, lembrando que se você quiser consulta, é só você chamar a gente pelo WhatsApp 21-98-773-8386 Siga o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, porque nós precisamos da sua ajuda pra poder crescer e ajudar mais gente. Até porque gentileza gera gentileza. Seja bem-vindo ao canal Língua do Oriente. Estamos aqui pra ajudar e levar conhecimento a vocês. Obrigado.